Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre a Lander novamente e também a FZ25 que não poderão receber as devidas atualizações que nós queremos por agora e até num futuro aí, não muito distante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos vendo no mercado brasileiro, e agora estou dando uma estudada aqui também, sobre toda a implicação que está tendo, principalmente dentro do mercado nacional e também com todos os seus trâmites de fretes e tudo mais. Meus amigos, realmente está preocupante. E, geralmente, eu não trago vídeos com essa temática aqui para vocês, mas a situação está tão complicada que nós temos que debater a respeito e deixar vocês por dentro do que está acontecendo no nosso mercado nacional, não só de motos, tá, meus amigos? Então, vamos discutir tudo nesse vídeo, beleza? E se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e comente o que você acha de tudo que será dito nesse vídeo, beleza? Lembrando que, se você precisa do seguro, o Corretor Santana aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, fechou? Então, bora! Pois bem, galera, cá estamos nós no site Carblog e aqui já começa daquele jeito, né, meus amigos? Já começa daquele jeitão com os emplacamentos até o dia 17 para vocês. Geralmente, eu trago direto da Fenabrave, mas também eu trago aqui também do Carblog, porque eles dão essas projeções aqui de porcentagem, que é muito interessante, tá bom? E a gente já pode ver que a Lander está atualmente na oitava posição de emplacamentos, com uma alta de 18,4%, principalmente em um mês de férias coletivas lá na Yamaha, em Manaus. E olha só, para vocês verem que interessante, mesmo a Lander e a FZ25 sendo motos, que já deu o que tinha que dar nesse motor com um painel bem mais arcaico, né, ultrapassado, por assim dizer, eles ainda, elas estão emplacando legal, como o Sessuário VIA fez a 250 na décima colocação. É uma coisa bem surpreendente se a gente parar para pensar, porque a Saara já saiu das 10 mais e caiu para a décima segunda posição aqui no contexto geral dos emplacamentos, tá bom? Isso também mostra para a gente como que está sendo a procura pelos modelos da Yamaha, principalmente na questão de durabilidade e também na hora da precificação. Quem acompanha o canal sabe muito bem que eu trago números para vocês de emplacamentos e tentando prever a tendência no mercado nacional, principalmente nessa categoria na qual nós estamos imersos, né, aqui no canal do Garage Notícias, que a gente só fala de moto no decorrer aqui da caminhada, né? E agora a gente já pode perceber que a Saara, na décima segunda colocação, já mostra para a gente a queda significativa que já está tendo esse modelo, com a Lander abrindo uma ampla margem de 500 unidades, um pouco menos de 500 unidades no dia 17. Olha só, acabou de passar a metade do mês e já estamos vendo uma repercussão muito, muito, muito forte em cima da Lander. E se a gente puxar aqui mais ou menos nas informações que nós estamos vendo, a Yamaha, esse desempenho, né, que a Yamaha vem tendo aqui no mercado nacional, é muito por conta do frete. Olha só, teve um aumento, atualizou o frete rodoviário em 9,64%, tá? A NTT, isso aqui também nos mostra, mais uma vez, como que o esquema de trabalhar com as lojas com pequeno estoque, né? Porque a gente sabe que a Yamaha, ela trabalha, ela tem essa peculiaridade, principalmente as suas lojas, né, aqui na região sul-sudeste do país. A gente pode ver que as lojas da Yamaha, das duas, né, entre a Honda e a Yamaha, as lojas da Yamaha sempre tem um pequeno estoque ali para suprir essa demanda de emplacamentos. E se a gente analisar esse contexto de emplacamentos no geral, a gente já pode perceber que é exatamente isso que está acontecendo, principalmente com esse estoque que já está nas lojas, tá, meus amigos? Isso pode refletir muito bem no futuro do mercado nacional, ainda mais agora com essa premissa de alta nos valores dos produtos aqui no mercado brasileiro. E também tem que parabenizar as marcas que estão conseguindo segurar mais os preços ainda. Agora, ainda mais as marcas que trazem o produto de uma forma, né, para o frete marítimo, né, que teve uma alta muito grande e também o frete interno. A gente tem que parar para pensar também num contexto que quando a Lander está emplacando assim, e também a FZ25, podemos ver aqui que ela está emplacando legal, a gente pode ver que a mudança, né, dada as últimas ocorrências de preço, pode não chegar por agora, meus amigos. Infelizmente, eu não quero desanimar ninguém, mas eles podem dar uma enfocada no motor para entrar em conformidade com o Promote M5, né? O Promote M5 é o equivalente ao Euro 5 e o BS6 na Índia, que eu já trouxe vídeo aqui para vocês também falando desse motor. Mas pode ser que nada aconteça a não ser ali uma adequação para o BS6 nas motos agora, porque a Yamaha pode apostar ainda mais em manter os valores dos seus produtos para continuar emplacando, porque vocês podem ter certeza que todas as marcas com essa premissa agora, né, vão subir por causa que está muito descontrolado, principalmente o mercado interno, meus amigos. Combustível vai subir mais uma vez, pelo que eu estou acompanhando aí, também o mercado, né, de combustíveis aqui no Brasil, de ter que acompanhar tudo, né? Vocês sabem que eu estudo muito economia, então eu sei que às vezes a gente comenta a respeito das marcas, a gente comenta a respeito sobre precificação. Ontem eu trouxe um vídeo falando da precificação na Shinerai, que sim, é um reflexo também do que está acontecendo, mas 20% é um aumento muito grande, tá? A empresa está sofrendo, mas também o consumidor vai ter que ser mais criterioso na hora de escolher, principalmente agora, né, com essa alta dos seus serviços, principalmente dentro do Brasil. Mesmo também que a Shinerai não está com um polo dentro lá de Manaus, né, meus amigos? Então é complicado também, quando a gente pega para analisar um contexto, mas 20% de aumento, meus amigos, é um aumento muito grande, e esse aumento vai refletir nas lojas. Eu estou para trazer aqui também mais um vídeo para vocês falando a respeito da precificação que pode sair do controle, não que esteja controlada, né, mas pode sair do controle de uma forma muito mais alarmante do que nós já vimos até o momento no nosso mercado brasileiro, beleza? Então é isso, meus amigos, estamos juntos, vejo vocês no próximo vídeo. Lander está deixando a Saara para trás, e a Saara sai do top 10, meus amigos. Mas sabemos também que a precificação vigora muito, e agora todo cuidado é pouco. Se você tem um dinheiro, guarde ou aplique, deixe o dinheiro rendendo na caixinha do Nubank, procure outras formas de fazer o seu dinheiro, continuar tendo o valor que ele deve ter, porque nós estamos para passar por tempos tempestuosos mais do que o normal, meus amigos, mais do que o normal, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, e é isso, fui!